MÚSICA 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 Pra ser nosso amado, se prepare, se prepare. Porque ele vem, 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 se o tanto ver os dois me derrubar. Sinta ele ali, vem, 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 vem. Já posso você de ele, vem, 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 vem. Deus pode perder Sinta Ele aqui Ele vem A senha comparação Ele vem Levante a sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Ele vem Quando Ele chega A senha não aguenta Ele vai embora Quando Ele chega Se o ator muda Na mesma onda Quando Ele chega Quando Ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado agora Quem pediu Pra ser pulado Seja pulado agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Quem pediu Quem pediu Quem pediu Sinta Ele aqui Ele vem Vendo a vitória Ele vem Já posso conseguir Ele vem Sinta Ele aqui Ele vem Vendo a vitória Ele vem Ele vem Levanta Jesus Por favor Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Você está sendo voltado Você está sendo renovado Você está sendo renovado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Sinta Ele aí, sinta Ele aí o que Ele veio Sinta Ele aí, sinta Ele aí o que Ele veio Recebo a cultura, recebo o mar Recebo a missão e a libertação Recebo a cultura, recebo o mar Recebo a missão e a libertação Recebo a moda, recebo o mar Recebo a missão e a libertação Recebo a cultura, recebo o mar Recebo a missão e a libertação Amém.